Música Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 com esse novo microfone Eu sei, minha voz pode estar um pouco diferente, mas é costume A câmera do deputado já era, foi uma separação interna Mas saiu o xixido, ele era o único, ele era o único capaz de fazer o que era certo O único que iria cumprir com sua palavra Ele é o tipo de pessoa que deveria liderar essa nação, especialmente em momentos como esse O xixido é quem lidera o movimento unificado do futuro, certo? Ele estava certo, se tivéssemos levar os Phantom Chiefs a sério desde o início, eles já estariam por trás das jaulas O que você acha que virá primeiro? Uma mudança no regime ou a prisão dos Phantom Chiefs? É, parece que as pessoas não gostam muito da gente E eu sei que vocês vão levar um tempo até se acostumarem com essa nova voz Mas eu estou fazendo o possível para deixar ele o mais parecido com o áudio anterior possível Assim não causa tanto estranhamento Eba, temos uma mensagem de texto dos Phantom Chiefs Incluído os dias que nós temos, temos apenas 10 dias sobrando O tempo está mesmo passando muito rápido O que você acha que vai acontecer se falharmos? Haru, nós não vamos falhar mais Se falharmos, nossas vidas já eram De acordo com a Cat, nós seríamos presos por um crime muito sério Talvez, mas não podemos perder as esperanças agora antes de fazermos qualquer coisa Se perdermos as esperanças, nós vamos nos atrapalhar até em coisas que conseguiríamos fazer sem problema nenhum Hum, até que você disse algo inteligente alguma vez Você quer brigar? Vocês não se dão tão bem Hum, você acha? É só uma afirmação ultrajante Eu é que deveria estar dizendo isso Vamos, parem, por favor Vamos tentar não levantar muito a nossa atenção Estamos todos muito ansiosos Até você, Makoto Sim Eu não consigo aguentar isso tudo Não foi assim que eu te criei? A Dona Fua estava incrível Segura as pontas aí, Ryudi Por que você está falando de mim? Meu Deus, como eu amo esse elenco, cara Falta 11 dias Você não vai enviar o calling card? Mona, não tento Eu sou líder e eu decido quando vou enviar o calling card, ok? Agora eu tenho muitas outras coisas pra fazer Tá legal, vou enviar o calling card Não tinha muito o que fazer pela cidade, então vai ser isso mesmo Espera Como você quer dizer? Eu deveria perguntar o porquê dessa ideia Eu estava pensando Açaí é realista Hum Mesmo que ela acredite na existência dos fetotips Você não acha que ela sabe como roubamos os corações Além disso Tem a chance de que ela já espere que ela seja o próximo alvo Então, porque o coração dela está pronto para qualquer possibilidade O calling card não vai fazer tanto efeito É apenas uma teoria, mas Eu acredito que sim Bem Portanto, seria mais prudente se esperássemos até o tempo limite para agirmos Como é isso? Se fizermos isso sem tempo sobrando Eu assumo que até essa aí vai agir de forma desesperada e imprudente Você está certo Hum Considerando que o tesouro lá mesmo aparecer Isso parece lógico Impressionante, é que é ti Embora eu fique porquitada que você conheça mais a minha irmã do que eu mesma Isso é apenas porque eu trabalho como detetive Muito bem Então Se o nosso prazo é no dia 20 de novembro Temos que agir um dia depois de enviarmos o calling card Que tal enviarmos ele no dia 18? Bem Nós temos que nos preparar no máximo que pudermos até lá Eu não posso reclamar com o tempo, então Certifique-se de estar prontos, pessoal Ok Então parece que nós temos que enviar o calling card apenas no dia 18 Temos nove dias até lá Que vai nos dar muito tempo para fazermos alguns confidence E hoje mesmo eu quero maximizar o confidence com o Mishima Que vai ser perfeito Porém nós temos muito pouco tempo O confidence dele termina no dia 12 E nós temos apenas três dias até lá É melhor eu ter tempo E é melhor que tenha Então nós temos que enviar o calling card no dia 18 E vamos nos preparar até lá Essa foi a reunião Tá, legal Deixa eu ver se tem alguma missão do Mishima Se tiver Nós estamos feitos Eu espero que tenha Se não, nós estamos ferrados Eu não vou conseguir completar a conversão Ok Tem Tem uma missão com o Mishima Ela é a única Quem está atacando as pessoas? O Mishima me disse que tem alguém atacando as pessoas Tem que investigar no shopping subterrâneo Ok Então vamos para lá Vamos dar uma olhada Nessa pessoa que está atacando as pessoas Eu espero que seja o suficiente Para podermos continuar o confuso com ele E no caso maximizarmos Meu Deus Isso tem que ser o suficiente Ok Para você descobrir na verdade Quem é a pessoa que está atacando as outras Você tem que trabalhar aqui na loja de flores três vezes E por sorte Eu trabalhei duas vezes E essa será a minha terceira Então Nós vamos descobrir quem é Essa pessoa Nossa Se eu não tivesse feito isso Eu estaria perdido Eu não teria conseguido Continuar esse confuso Se eu não tivesse trabalhado aqui duas vezes Isso foi muita sorte Esse inventário está começando a ficar bem em você Cala a boca morrendo Bom trabalho hoje Está quase na hora do seu tempo terminar Então me cuidado no seu caminho para casa Está perigoso ultimamente Por que chefe? Por que está perigoso? O que aconteceu? Você não soube Tem que ter tido bastante assaltos ultimamente Logo anteontem Um homem foi hospitalizado Porque foi atacado por alguém Ah, mas que terrível Quem foi que atacou ele? Me diga o nome Ah, é apenas um humor Mas eu soube que é um famoso bandido Chamado Taisunaguri Ah, meu Deus Mas a polícia não conseguiu dar um jeito na situação Honestamente Estou preocupada também Estou pegando apenas a rua principal mesmo O que leva um pouco mais de tempo Talvez esse feto típico possa dar um jeito Já que a polícia não conseguiu pôr as mãos nele Ah, eu quase me esqueci Aqui está o seu pagamento Ah, muito obrigado Essa era a parte mais importante Nossa, cara 3200 Eu só consigo mais que isso Com uma xero, chefe Então me cuidaram no seu caminho para casa, ok? Pode deixar Eu também Eu sou um feto típico Mas trabalho Você trabalhou bastante hoje É Só eu, Mona Você só ficou olhando Falando bem no meu avental Que eu sei que ficou muito bem em mim Mas É Podia ter me ajudado com algumas flores Ei O que você acha? Eu acho que está na hora Dos Frental Chiefs agirem Bem colocado Tem uma deletagem, Naguri Vamos para o Mementos Dar um jeito na sua distorção Ok Conseguimos a missão Agora tudo o que eu preciso É que ela seja o bastante Para acordar no Mishima E me mandar uma mensagem de texto Eu preciso Muito Que o Mishima Me envie essa mensagem Antes do dia 12 Se não é o fim Do nosso Confidence Então Só para garantir Eu irei chamar a Kawakami Não, eu não estou garantindo nada Na verdade com isso Mas eu vou chamar ela Para poder ter um pouco mais de tempo livre Sei lá Um metal Meu knowledge Talvez Enfim Eu estou um pouco ocupada Me chamem na sexta Ou no sábado Mas não se preocupe Kawakami Eu estou com o Confidence No nível máximo Então você pode ir muito bem Pera aqui Ah Não Eu sou idiota Deixa para lá Eu já tenho Eu já tenho a noite livre Eu posso sair por aí Se eu quiser Só deixa eu dar uma olhada Aqui no meu quarto primeiro Para ver se não tem Nenhuma garota perdida aqui Não, não, não Infelizmente Moura Ah Sem vez que enviaram Kawakami no dia 18 Eu sei disso Eu sei disso Moura Eu não preciso ficar me lembrando Ok Eu ainda não consegui Nosso knowledge No nível máximo Mas eu prometo Que vou conseguir Para poder te dar Uma mãozinha Nesse xadrez japonês Que você chama de Shogi Enfim O negócio desse microfone É que eu consigo fazer ASMR super bem Tipo If we talk Eu te amo Deem like nesse vídeo E se inscreva no canal Você não trouxe Nenhum livro Fuck Droga Eu preciso desses Malditos livros Logo Eu estou perdendo Muita oportunidade Eu vou Eu vou comprar eles logo Assim que eu tiver Tempo Paciência De nada Por que estão lendo Para mim desse jeito Eu não estou sem dormir Porque eu queria Sabiam Os meus vizinhos São muito descuidados Com o lixo Tinham corvos Lá essa manhã Pelo menos Não eram ratos Né Qual Essas redes De serviço De lixo Só servem no início Os corvos Aprendem muito rápido Levando isso em consideração Você sabe Qual coisa Para corvo A letra Para pássaro E corvo São muito parecidas Mas tem uma Pequena linha Nelas O que você acha Turner É fácil De se confundir Com o pássaro Ahm Não Kanji não Ok Calma Kanji geralmente Tem a ver com imagens Com representações De desenho Que já foram Muito alteradas Mas antes Eram mais simples Eu acredito Que essa linha Tem a ver com o olho Porque está na altura Do olho E tudo mais Eu acredito Que esse desenho Seja de um corvo No caso Exatamente Essa linha Na verdade Representa o olho Já que O corpo do corvo É preto Então é difícil De ver o olho Exatamente Parece como Um desenho De um corvo Como era antigamente E eles vão Simplificando Cada vez mais Deixando cada vez mais Minimalista E complicado Se entender Porque a linha Estava na altura Do olho Eu imaginei Que fosse aquilo Que aquele kanji Fosse o desenho De um corvo Na visão dos japoneses Vai entender Não tem nada A ver com o corvo Mas para eles é Enfim Aumentamos o nosso knowledge Ainda não é o máximo Para podermos conseguir O knowledge O confidante com a Rifumitou Precisamos do knowledge No máximo Mas eu prometo Que eu vou conseguir Em breve Eu espero A letra para pombo É a mesma Baseada nos pássaros Com Eu não entendi Corvos são criaturas Muito inteligentes Então é melhor Que vocês estudem Para não perder Para eles Os corvos São muito assustadores Quando nossos olhos Se encontram com os deles Eles começam a se batar E Ainda bem que a Cash Não faz isso Seria estranho Se ele ficasse Se debatendo Os braços dele Como se fossem as asas De um corvo Mas É Bom Temos duas mensagens Por favor Ai meu Deus do céu Não é o Mishima Mas Tanto a Makoto Como a Takemi Estão no nível 8 Cara O próximo nível É o de romance Com elas duas Eu tenho que segurar até lá Pelo menos não agora Nós temos que focar No Mishima Porque nós temos Dois dias Para terminar o Confort Esse coelho Que está no nível 9 Eu realmente não quero Esse cara Ele não está aqui Não é Ele realmente não está aqui Oh Ah não O Shin É droga Ah Ele não está aqui De jeito nenhum Ok Então o plano é o seguinte Nós vamos chamar o pessoal E vamos para o Mementos Assim eu espero Que completando a missão Do cara do shopping A gente consiga uma ligação Do Mishima É a nossa única chance De terminar o Confort Esse coelho Eu não tenho outra Possibilidade Essa é a minha maior aposta Agora Então Vamos primeiro ver as missões Porque é necessário né Não tem mais nenhuma outra missão Blá 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 Eba missões E nós temos um assassino Muito perigoso Vamos lá Complicar o Conforto com o Mishima Caramba Aqui está Aqui está Assaltando as pessoas Taiso Naguri Esse é o nome Do nosso próximo alvo E eu espero Que seja o suficiente Eu espero que ele seja O alvo que a gente precise derrotar Para que conseguimos Maximizar o Conforto com o Mishima É tudo ou nada Eu dependo desse cara Vamos lá Vamos Vamos Oh Olha Deve ser a senhora Do Naguri Ele tem um olhar Muito assustador Ele é conhecido Por atacar indescrivavelmente Eu suponho que ele tenha perdido a sanidade Se não mudarmos logo o coração dele Eu não vou conseguir andar em público E comprar as minhas coisas no shopping Os meus sapatos e tudo Tá bom E aí cara Ei Vocês são os seus notícias Vieram me ver Uau Eu devo ser famoso Ah Céus Ele parece ser irritante Então No que eu posso ajudar Vocês não vieram para brigar comigo Não é? Não é possível Para de bancar o idiota Seu criminoso Eu estou fazendo um favor Para o mundo Estamos sofrendo uma crise De muita população Com muitos idosos Por aí Apenas pense nisso Como A minha própria justiça Enfim Isso não envolve vocês Shit Ok Ele parece ser Bem Forte Eu diria Mas Temos que lembrar Que nós estamos no sexto andar Do Mementos Eu acho Não é muito longe Ah Vocês estão tarde demais Vocês não vão escapar Da morte Vocês vão se arrepender De ter que Lutar comigo Eu vou acabar com vocês Ah Eu acho que não Cara Na verdade Nós é que vamos acabar com vocês Porque você pode ter muito HP Mas É só isso que você tem Você não consegue dar muito dano Ok Talvez dê Mas não tanto Assim Você não é do nosso nível Cara Você já é uma xeru ultrapassada Uma missão de que é nível D Eu acho Então você vai tomar muito dano Da gente Você não tem muita defesa Então Eu sinto muito Cara Mas Essa batalha vai ser De um lado apenas E nós é que vamos ganhar Quas dine agora Da Ana Que vai dar muito dano Eu vou seguir com o Suicide Strike Porque eu adoro essa skill Por mais fraco que ela esteja Agora Ela vai continuar dando bastante dano Eu adoro Ver muitos danos Serem aplicados de uma vez só Numa batalha E agora Do Aketh Talvez Não Tá bom A próxima É com você Haru Dê um fiança Sharon Ou não É com você Ou não É comigo Deixa comigo Eu queria deixar comigo mesmo Era por isso que eu fiquei rolando Ok Eu quis deixar pro Aketh Na verdade Dar um jeito nele Foi esse meu plano Desde o início Com o Iago Agora dele É Foi fácil Eu sabia que isso ia acontecer O que eu fiz? Eu estive machucando pessoas Só porque eu queria extravasar A minha frustração Pedir desculpas Não vai adiantar Se atacou E machucou muita gente Sabia? Eu O que eu posso fazer? Bom Você pode se entregar Cara Coisa tudo Para a polícia É Boa Makoto Eu acho que ele já entenderia isso Me entregar Eu acho que não tem outra escolha Eu tenho feito coisas realmente horríveis Eu preciso ser punido por isso Exatamente Bem vindo ao Japão Onde as pessoas que são criminosas se entregam Porque eles seguem o sistema Nós tivemos sorte de que ninguém morreu antes dele ser pego Nós devemos ser gratos por isso Sim Yusuke Eu sou muito grato por isso Mas eu seria muito mais grato agora Se o Mishima me ligasse Então Só para garantir Eu vou continuar explorando o Mementos Porque eu quero chegar até aquela parede Que vai nos impedir de passar Só para ter certeza Eu não sei se aquilo tem alguma atualização No convo das com o Mishima Eu espero que sim Porque eu só tenho até amanhã Aí está A parede de novo Vamos dar uma olhada É Bom Eu com certeza não vou conseguir abrir ela Até porque nós não temos a popularidade necessária para isso Estamos com o que? 10% de popularidade Ou menos do que isso As coisas ficaram bem ruins de um tempo para cá Então Cara, eu realmente espero poder mudar isso Mas por hora Eu só queria poder ativar esse diálogo Porque eu sabia que eu não ia conseguir passar Então Voltar para a entrada E esperar Torcer Rezar Para isso ser o suficiente Para podermos continuar o convo das com o Mishima Eu sei que eu tenho Dito demais Que eu queria esse convo das Mas é porque ele está no nível 9 Cara E seria muito chato para vocês Se eu não mostrasse Pelo menos eu terminando ele Então Eu comecei a ruxar ele um pouco Eu vou rezar Muito Para que Eu consiga isso E não deixem a thumbnail do vídeo te enganar Eu vou fazer ela ser um pouco mais sensacionalista Do que deveria Então É Talvez eu ainda não ter conseguido nada Bom, mas dessa vez sim Eu estou cansado E eu posso chamar a Kawakami para cá Para poder me fazer uma massagem Então Certo Kawakami Você vai vir com o seu uniforme de empregada Você não precisa, cara Eu prefiro você sem o uniforme de empregada Eu prefiro você sem o uniforme nenhum Mas Bom É Pelo menos É isso Ah, vem aí, cara Exatamente Nossa Aí está perfeito Isso Um pouco mais para cima Um pouco mais para cima Ah Perfeito Então O que você está achando da minha massagem, mestre? Está ótimo Kawakami Está muito bom Certo Eu sou uma profissional nisso, afinal Seu corpo está muito tenso Que raiz você faz para ficar assim, afinal? Bom Eu sou um fetotif Eu salvo as pessoas E mudo o coração Eu não sei se você já percebeu isso Você mesma disse daquela vez Mas Bom Conseguimos a massagem da Kawakami O que é ótimo Significa que podemos continuar fazendo alguma coisa durante a noite E Ah Eu só tenho até amanhã para o Mishima me ligar Pelo amor de Deus Mishima O episódio inteiro vai ser do Mishima Cara, eu vou chamar esse episódio de Mishima Ah, meu Deus Olha Está legal Vamos lá Ahm Ele Nada dele ainda Ah Droga, é a Shiraya Ok, calma Ele está aqui Não Fuck Ok Só tem mais um dia Para ele poder nos ligar Eu realmente Espero muito Que seja o suficiente Cara Eu não faço a menor ideia de Se eu vou conseguir isso ou não Eu vou dar Ai, meu Deus do céu Eu estou com muito medo Enfim Eu vou visitar a Shiraya Pelo menos o confusão dela pode ser interessante Talvez Talvez eu nem pegue O confusão com a Shiraya Na verdade É Calma Eu não tenho o personagem necessário Eu tenho Ah Fortune Não Eu não tenho nenhum personagem necessário Então Eu já volto a Shiraya Eu vou aqui na Velva Thrun Pegar a fortuna para mim E Não, essa aqui não é a Velva Thrun Aqui é a Velva Thrun Vamos lá Eu tenho muitas coisas para te mostrar hoje Olha Treinamento psicológico para esportes Ah, e Como construir seu negócio do zero Eu tenho até alguns livros que eu gosto Oh, shit Foi mal um misclick Apenas escolher esses livros Levou quase o dia inteiro para mim Eu comecei usando eles como referência Para poder dar conselho aos meus clientes Desse jeito Eu posso sugerir alternativas Ao invés de deixar eles apenas com o destino Uh, isso é ótimo Quer dizer que ela agora está Acreditando que o destino pode ser mudado Mas é claro Afinal Eu Preciso ser capaz de dar conselho aos meus clientes Para que eu possa ver eles no futuro Enfim O que eu realmente queria dizer é que Eu alcancei uma nova filosofia De previsão do futuro Aqueles com grande convicção Podem de fato Mudar o destino Ah, e As pessoas dos quais eu vendi É a Holy Stone E eu Comecei a ler o futuro Para elas de graça Eu gostaria de devolver O dinheiro que elas me deram Mas Ahm Ahm Eu estou interrompendo O que? Yokoda Já faz um tempo, Maiden Ahm O que você faz aqui? O chefe mandou dar uma passada aqui Para ver como as coisas estão indo Ahm Quem é você? Ahm Esse é o meu aprendiz E na verdade eu ainda não apresentei Ele é o chefe Está me dizendo que Está tão ocupado Que eu preciso até de um aprendiz Ah Se sim Ele tem sido de grande ajuda Estou vendo Bom Acho que eu não deveria julgar As suas Intuições Maiden Agora Eu vou indo Obrigada por passar por aqui Lamento por ter que Ver isso Ahm Maiden Esse é Bem Um apelido Ou coisa de tipo Enfim É um assunto privado Não é nada que seja Da sua conta Turner Espera Talvez você esteja Preocupado comigo Ah Estou tão tocada Minha sorte realmente Melhora quando você Está por perto Turner Já sei Eu vou prever Eu vou prever a sua sorte Sempre que você quiser Você podia fazer isso de graça E fechar por hoje É Boa noite Raya E Eu queria reembolsar Minha rolação Só estou dizendo Não seria nada mal Mas enfim É 9% de pessoas Que acreditam na gente Ai Que droga A classe está começando Muito bem Vamos começar logo essa aula Antes que a Kawakami Ligue de novo o interruptor E me... Ahm Meu Deus Essa mulher de novo Com essa voz chata Ah Bom E aí calma a camisa Tem uma ótima voz Muito obrigado Por me arranjar mais um tempinho O dia 13 está chegando Todas aquelas ferramentas de Ahm Smoke screen Eu acho Não me lembro bem Era para poder fugir da Flash bomb eu acho Todas elas que eu estava fazendo Era só para o dia 13 Porque nós fazemos coisas Muito legais até lá Então Eu acho que eu já tenho mais 5 Eu posso fazer mais Ahm Eu posso fazer o return on lockpick já Eu não acredito Em todas as ferramentas Ok Depois de muito tempo Fazer o return on lockpick Depois de passarmos por todos os palaces Vamos fazer o return on lockpick É Pode ter sido um pouco tarde demais Mas Eu finalmente consegui Mais tarde do que nunca Né Bom Isso vai nos dar mais profissional E Principalmente A felicidade De termos finalmente O return on lockpick Nunca mais eu vou ter que fazer Mais lockpicks Maravilha E aí cara Tudo bem Falou alguma coisa Não Alargem falso Tudo bem Cara eu estou tão feliz Inacredito Está tudo dando certo Nesse episódio Tudo que nos resta É o Mishima Mishima Pelo amor de Deus Me manda Uma mensagem Ai eu estou com medo Eu estou com medo de pular o diálogo Do mono Falta uma semana Para enviarmos o call card Ok Temos duas mensagens Mishima Por favor Por favor Mishima Eu confio em você Fuck Não Ok calma Ainda temos De noite Ele pode nos chamar de noite Pelo amor de Deus Mishima Eu preciso da sua mensagem de texto Por favor Me dê o knowledge 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 Isso Finalmente Conseguimos o paranology Para o nível máximo Eu não acredito Agora somos eruditos Yes Rivo Mitzogo Aí vou eu Me aguarde Tá tudo dando certo Mishima Só falta você Cara Tá legal Hoje é o último dia Essa mensagem Tem que ser do Mishima Pelo amor de Deus Que seja do Mishima Isso Eu não acredito Que foi Meu Deus do céu Nós conseguimos o nível 10 No cofre do Mishima O Akyama disse Não consigo nem ler O que o Akyama disse Ficou na minha cabeça Para algum motivo Então eu estava pensando Em bastantes coisas Tem algum tempo Para me ver É claro que eu tenho Mishima Eu não acredito Meu Deus do céu Bom Nós conseguimos Com sucesso Maximizar o Confident Moon Com Yuki e Mishima Mas para Mishima Ele tem se mijado Bastante nas costas A imersão Você sabe Em essa situação Eu sou um herói do mundo, mas você me ajudou a perceber uma coisa importante. Heróis não são heróis porque eles são famosos, é porque eles lutam por outras pessoas. Enquanto a volta, o que eu realmente queria mudar foi o me de jovem. O me do time de vôleibol que deixou o malvado não ser puniçado, mesmo que eu sabia que era injusto. O me do time de vôleibol que olhou o outro lado, quando as pessoas que eu sabia estavam precisando de ajuda. Diz-me a verdade, eu só mudei porque você roubou meu coração, certo? Huh? Então os Phantom Thieves não fizeram eu ter uma mudança de coração? Realmente? Huh. Mas você sabe o que? É ainda obrigado a você que eu consegui mudar. Toda essa hora eu estou olhando para os Phantom Thieves, pretendo ser um colaborador. E agora eu finalmente estou capaz de parar de pretender. A verdadeira dizer, eu me deixei. Eu acertei que eu era um zero, que minha existência era significativa. Mas eu aprendi. Eu posso não ser capaz de mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu próprio. Ou seja, eu sulk sobre a minha incapacidade de fazer algo, ou coloco minha cabeça alto e olhar para o futuro. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu mundo. Tudo depende do que está dentro do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Minha percepção me transforma as fronteiras do meu coração. Ok. A book to change people's hearts! Alright, I'm on it! Oh! But before that... I'm hungry. Come on, let's grab a bite to eat on the way home. Maybe a buffet? Wait, no. We should save that for after I get all my book royalties. Hehe, you better be looking forward to it.